Tem ali mulele, 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 tem ali mulele. Em crescer grato, pamode notti, pamode maliiマジ, em crescer grato, Pra amor calor, pra amor de frio, crescer grato Pra amor de os dãs, pra amor de os trãs, crescer grato Pra amor de mátio, pra amor de fêmea, crescer grato Crescer grato Pra amor de água, pra amor de ser, crescer grato Pra amor de bem, pra amor caté, crescer grato Pra amor de bó, pra amor de er, crescer grato Pra amor de luz, pra amor de fêmea, crescer grato Crescer grato Crescer grato Crescer grato Pra amor de bó, pra amor de fêmea, crescer grato Pra amor incerta, pra amor de guerra, crescer grato Crescer grato Crescer grato Crescer grato Pra amor de bó, pra amor de fêmea, crescer grato 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 Amor triste Amor contente Crescer grato Amor paraíso Amor terra Crescer grato Amor impeio Amor respeito Crescer grato Amor de bem Amor tabua Crescer grato Pra morar enquanto, por tudo enquanto Muito obrigado Obrigado